Rogério Pugliese, maior culpado é o Andrés, concordo, sempre, sempre, em qualquer estrutura onde o regime é presidencialista, a culpa é do presidente, ponto. Eu vejo muita gente, viu, principalmente ali, entre os conselheiros, em grupo de conselho, muita gente batendo no Rosenberg, ah, porque o Rosenberg não conseguiu patrocínio, ah, que o Rosenberg é fanfarrão, ah, que o Rosenberg é isso, aquilo. O Corinthians tem um presidente, ele se chama André Sanches, é ele que manda, é ele que é o homem da caneta, entendeu? Se o Rosenberg não está funcionando, então a responsabilidade é do presidente, tira, troca. Se uma área não está funcionando, a responsabilidade é do presidente, tira, troca. Quem contrata, quem assina para contratar, quem dá o aval de contratação do jogador, o presidente. Quem segura treinador, o presidente. Quem contrata treinador, é o presidente. Ah, tem diretoria, tem, tem diretoria, mas a palavra final é do presidente. Regime é presidencialista. É diferente do Santos, por exemplo, que tem um comitê de gestão. O presidente do Santos, por exemplo, não decide sozinho, ele decide com um comitê. O Corinthians não tem comitê, o Corinthians tem um presidente e diretores. A palavra final é do presidente. Então, a culpa é sempre do presidente. Luiz Francil e o Vinho, o que fazem os conselheiros no Corinthians? Porque o Andrés faz um turno na Europa com o time na situação que está, ninguém lá dentro questiona. Luiz Fernando, questiona e muito. Questiona, sim. Questiona, cobra. Foi um tema de um debate que nós tivemos no último programa, aquela questão de não ter que externar tudo. Então, tem cobrança, sim, tem requerimento, né? As pessoas, só para dar um exemplo, estão cobrando lá, por que que resolveram, por exemplo, construir uma pista de skate, né? Aí você fala assim, ah, mas por que? Não pode ter uma pista de skate em um clube social? Pode, pode ter uma pista de skate. Mas eu, minha opinião particular, existem outras prioridades. Agora, se me falarem assim, ah, teve uma pesquisa aí, onde milhares de sócios pediram para construir uma pista de skate, né?